Notícia de um massacre numa boate gay em Orlando, na Flórida. 50 pessoas morreram e 53 ficaram feridas no pior atentado a tiros da história do país. Os correspondentes Orlando Moreira e Fábio Turci estão em Orlando e tem as informações. Turci. Tadeu Poliana, agora são 7 horas da tarde, a gente pode dizer aqui na Flórida. Vocês percebam que ainda não escureceu, Orlando Moreira e eu estamos junto aqui ao limite da área delimitada pela polícia. Não dá para passar desse ponto, estamos ao lado de centenas de jornalistas da imprensa americana e internacional que vieram para cá cobrir essa tragédia. A gente chegou a Orlando um pouco depois das 4 horas da tarde, no horário de Brasília, e é muito estranho vir para essa cidade num dia como hoje. Porque Orlando é uma cidade de festa, de alegria, é conhecida no mundo inteiro pelos parques temáticos. E hoje é um dia de lamentação, um dia de emoção, de choro, só se fala nessa tragédia. O prefeito de Orlando decretou estado de emergência, a segurança na cidade está reforçada, helicópteros da polícia estão sobrevendo essa área aqui. Eu conversei agora há pouco com um policial e ele me explicou que está sendo feito um trabalho de perícia dentro da boate, um trabalho muito demorado, que é preciso vasculhar cada canto da boate, recolher material, tirar fotografias, para daí ir retirando os corpos, se a maior parte dos corpos ainda está dentro dessa boate e esse trabalho deve levar alguns dias. A gente vai mostrar como é que aconteceu essa tragédia. Veja aí na reportagem. Era madrugada em Orlando e 300 pessoas estavam na noite latina da boate Pulse. Às 2 da manhã, 3 da manhã, no horário de Brasília, um atirador entrou no local com um fuzil e uma arma de pequeno porte. De repente, tiros. Na página da boate, numa rede social, o alerta, saiam todos daqui e corram. O atirador fez reféns. E o impasse durou 3 horas. Às 5 da manhã, 6 da manhã em Brasília, a polícia invadiu o local com um veículo blindado e diz que fez uma explosão controlada. Esse vídeo mostra o exato momento da invasão. Tiros. Gritos. O atirador foi morto e as 30 pessoas que ainda estavam na boate foram libertadas. Às 7 e 25 da manhã, 8 e 25 em Brasília, a polícia informou. 20 pessoas estavam mortas. 42 feridas. Pouco depois das 10 da manhã, hora local, um choque ainda maior. O prefeito de Orlando, Baridaya, disse na TV que o atentado tinha deixado 50 mortos e 53 feridos. O atirador foi identificado como Omar Sedik Matin, de 29 anos, americano, nascido em Nova York, filho de afegãos. Trabalhava como segurança e morava no estado da Flórida, numa cidade a 2 horas de Orlando. A polícia federal americana já tinha investigado o Omar duas vezes desde 2013 por possíveis ligações com terrorismo, mas concluiu que ele não oferecia ameaça. 20 minutos antes do ataque, Omar telefonou para o serviço de emergência para dizer que tinha ligações com o grupo terrorista Estado Islâmico e citou o atentado da Maratona de Boston, em 2013, em que 3 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Christopher Hansen estava na pulse na hora do atentado. Eu ouvi barulhos de tiro, achei que era a música, mas daí vi a pessoa do meu lado gritando, e muito sangue. Ele chegou a usar uma bandana para estancar o sangue de um ferido. Tiffany Johnson é garçonete na boate. Ela contou que depois dos primeiros tiros houve uma pausa, e depois recomeçou sem parar. Muita gente se jogou no chão, e outras começaram a correr. Eu comecei a correr, não olhei para trás, eu queria sair de lá. Desesperada, esta mãe diz que ainda busca notícias do filho. Ninguém sabe me falar se ele foi baleado, se está morto. Eu sei que muitos dos meus amigos estavam dentro. Paris diz que frequenta essa boate toda semana, mas ontem não foi. Ele ainda procura notícias de quatro amigos que estavam lá, e diz que não dá para acreditar. Centenas de pessoas fizeram fila para doar sangue aos feridos na tragédia. Toda a área em volta ao local dessa tragédia continua interditada. Há um esquema forte de policiamento. A gente está aqui no ponto mais próximo onde é possível chegar. Estamos a um quarteirão da boate, e aliás daqui dá para ver a placa com o nome dela, que fica bem na frente do prédio. Olha ali, onde está escrito Pulse. Num pronunciamento na Casa Branca, o presidente Barack Obama falou que o atentado em Orlando é um ato de terror e ódio. Isso foi um ato de terror e um ato de fome. Mas disse que os americanos não vão se render ao medo, nem se voltar uns contra os outros. Vamos permanecer unidos para proteger o nosso povo e defender o nosso país. De ser. Vamos tomar a ação contra aqueles que nos襲am.